Final de semana chegando e junto com o final de semana o Natal também, né gente? A nossa equipe de reportagens está presente aqui na Prainha Municipal para falar a respeito e também receber as visitas, os turistas que virão passear na nossa cidade. O que é que a Prefeitura Municipal de Sapezal está fazendo para que possa receber toda essa gente? Aqui a pessoa que toma conta, o coordenador aqui da Prainha, Ribamar. Ribamar, o que nós teremos aí para os nossos turistas e também as pessoas que moram, que frequentam a nossa cidade e a Prainha também? Bom, o parque vai estar aberto 24, 25, 26, sexta, sábado e domingo de Natal. E vamos abrir também dia 31, 1º e 2º, que é o Réveillon, que vai ser sexta, sábado e domingo. Então, esses três dias o parque vai estar aberto à população e aos turistas. Estamos, fizemos a limpeza do lago, tirando as algas e estamos espalhando uma areia nova por cima da areia para renovar a areia da praia, certo? Fizemos a garagem dos pedalinhos, mas que eles estão para vir aqui para a Prainha. E referente aos cuidados, certo? A área de banho, areia, não pode acender churrasqueira. As áreas de regeneração, de preservação, não pode acender churrasqueira, certo? Só pode acender churrasqueira nas áreas de churrasqueira, de quiosques, nas áreas limpas para isso, para essa finalidade. As áreas de estacionamento, onde tiver guia amarela, é proibido estacionar. A praia está bem sinalizada com locais que pode estacionar, que não pode estacionar. Local de moto tem que ser estacionado no estacionamento de moto, carro no local de carro. A parte central da prainha, quando estiver cheia, tem a área de estacionamento do lado das quadras de areias, que podem ser e devem ser usadas, né? Para não se fechar o fluxo, o trânsito dentro da prainha, tá? Temos também aquela área de estacionamento ao lado do antigo restaurante. Então, aquela área toda para estacionamento. Então, tem muita área de estacionamento. E o cuidado que a gente tem, que é uma área que não pode, é para não fechar o trânsito e para manter a segurança, porque é uma área de risco, onde pode causar acidentes com os carros estacionados. Outra coisa que nós vimos aqui foi bastante peixes aqui, né? Bastante mesmo, que os turistas, as pessoas aí, possam vir, pode trazer algo que possa prejudicar os peixes, alimentos. Olha, o ideal é que seja fornecida a ração de peixe, certo? Mas o pessoal dá com frequência pão e salgadinhos. A recomendação é que se compre a ração para peixe, certo? Mas é dado, a população dá, essa pipoca, salgadinhos, eles dão todo esse tipo de alimento para os peixes. Então, que venha para a prainha participar, né? Passar um dia de lazer aqui. Venha, vai ser bem recebido. O parque está bem em família, certo? Nós estamos trabalhando para que a família volte a utilizar a prainha, que está organizada, está disciplinada, a viatura vai estar presente para garantir a integridade da população, certo? Então, assim, a família pode voltar para a prainha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho